Música Fala aí galera E aí, galerinha, beleza? LPs Souza aqui na área. Tô aqui pra subir um vídeo aqui pro canal, galera. Tô meio sumido, tô meio sem tempo pra tá subindo vídeo. É, não são lá essas coisas todas pra jogar, mas é sempre bom tá trazendo vídeo aqui no canal pra não ficar sem, né? Não ficar só nas lives aí do final de semana, os campeonatos. É, então tô trazendo aí um vídeo com meu duo fixo aí agora. É o Bruno CVD, tá jogando comigo aí os duo, né? E a gente tá jogando mais... O resto da galera que jogava comigo, geralmente a gente não bate os horários, né? A galera joga mais cedo, eu jogo mais tarde. Aí não dá certo quando o trabalho correria demais. Mas tamo junto, vamos lá. Galera que ainda não é inscrito aí, se inscreve aí no canal, deixa seu like, bombardeia aí. Bicuda aí, como diz o Everton Franzão. Bicuda no like, beleza? Compartilha aí, galera. Me ajuda aí, tô precisando bater a meta aí de visualização. São quatro mil horas de visualizações. É, eu preciso bater. Eu sei que eu não tô postando vídeo pra isso, mas... É, muito tempo sem postar vídeo, mas vamos ver se eu consigo voltar a postar mais vídeos aí na semana. É, sem mais enrolação, sem mais delongas. Vamos pro vídeo, tá um pouquinho longo, mas... Não vou cortar muito, beleza? Então, espero que você goste. Tamo junto. Aquele abraço do L.P. Sousa! Olha o cara da B4 aí, ó. Tá com 400 e tantos emblemas. Eu olhei aquele hit, senhor. Nossa, eu vi o X1 do hit com o Gull, caralho. Saiu pra isso, mas o Gull não levou. Depois nós vai fazer um... Nossa, eu acho massa de 4 de X1, acho. Eu vi o... Tá ligado que tem um cara que caiu bem aí, né? Não sei se ele pegou o mapa. Pegar não, irmão. Pegar não, também. Você tá de 4. Coitadinho dele. Vocês não dão a minha volta, eu me perco a conta. Vou botar na garagem, atrás da garagem. Já, aqui, ó. Boa. Por que você não tem que me cagar a capa? Sei lá, gente, senão tem outro. Aí tava de G18, pô, você pegou a arma. Peguei. Porque não tem condição, não, do cara ter me arrancado sangue, né? Nossa, velho. Tá vendo o motor? O que foi que veio? Não bosta nenhuma. Top. Nossa, o capa da AESA, gente, gente, nossa. Meu Deus do céu, que que é isso? Que mamãe bonito. Minha mamãe foi o seu tamanho de carolho. Ah, e o Bruno começar com as falatóis falação. É, que exalgue o menininho, é massa. Tomeadinho. Campeonato, se eu não campeonato, velho, campeonato é uma sujeira, mano. Eu tava jogando, do nada, brotou 15 nega tirando o seu... Não, ontem na live, sábado lá na live, o Carlos lá mesmo, o Jeff, matou eu na costinha lá. Zé Cortinha, os dois. Na personalizada? Foi. Nossa, eu tava doidinho ver que eu atrasquei naquela personalizada. Todo mundo, não era só tu não, todo mundo queria. Eu caí em central com sangue nos olhos, na hora que eu vi que meu squad morreu com tudo igual platina, mano. Eu não vou morrer que eu só faço um judeu. Me enrochou três, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, não, você tem aquela barra de branco que eu dei na cara daquele maluco, antes ele entra na casa de madeira? Agora? Não, é na personalizada, na primeira? Não, eu não vi. Nossa, eu sou doido, eu tivesse que eu ia dar uma barra de barra de madeira. Aquela ali, eu tô vendendo, tem linda aqui, ó. Coisa, eu tava mirando no latão, sem brincadeira. Eu tava mirando no latão, mas o cara tava passando perto, eu tirei. Quatro, cinco, seis, cinco e pouco, meu Deus do céu, que tiro. Ah, não, eu sem brincadeira, eu não jogo uma personalizada daquele dois aqui. Aquele cara gosta mais de me matar, acredito. Ah, o 12B é o BB, bicho, é miserável também, já me matou outras vezes, já. Bom, se eu derrubei ele, né? Porque eu tava, porque eu não queria jogar com ninguém, né? Eu queria jogar solo. Aí eu rushei, viado, amigo dele, ele me deu um capa de rumo, eu queria só finalizar ele, né? De orgulho, porque ele me matou. Ele é muito bugador, né? É bugador, o 12B é bugador que sopou. Nossa, ele é muito bugador, meu Deus. Ele me deu uns bugadão que eu fiquei pra cima, nossa. Pois é, um sinal que ficou nós três na minha personalizada, eu, aquele que amatou o seu squad. Detroit lá. Nossa, aqui o Detroit, o cara fica chigando, né? Já deu uma porrada, né? Eu tomei um bugadão. É o Faquel, o Baitola era da guilda também. Ele é bom aqui, cara. É molequinho, você moleque novo. Vai, vai, para o drop, para o drop. Deixa de baixo lá. Tá? É pra tu deitar embaixo pra parar o drop. Já morri pro drop já. Então, eu já morri pro drop assim, já, sem querer, né? A MP40 aqui, pá. O tripod aqui. Opa. Opa. Drop lá, não drop, não drop, não drop, não drop, não drop. Boa, Bruno. Boa. Vou descer, Raja. Descer, Raja. Descer, Raja. Linda, Baitola. Linda, Sousa. Linda, Sousa. Eita! 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 Valeu! Revoeu! Corta, Bruno! Corta, Bruno! Boa, garoto! Meu Deus! Eu rasgo, derrubo, não peço! Só faltam dois carros que eu pego. Eu tô sem bala de... de AR. De quê? De AR. Oh, tem um gel, tem um gel. Vou jogar o gel pra nós ruxar. Beleza, cê tu dá a cara, mano. Beleza, cê tu dá a cara, mano. Nossa, Souza, nós saímos duas velhas lindas. Pega essa... a pistolinha de cura aqui. Aquele gel seu foi muito, né? Ah, troquei minha... Minha K, velho. Tem uma... tem um cartucho 3 aqui, ó. Tô. Também tô agora. Eu só não tenho, só tenho um gel. Conseguiu pegar mais gel aí? Não, eles não tinham. Olha eles voltando, olha eles voltando. Ah, nossa, mano. Que churro, mano. Boa, Bruno. Só um tiro. Boa, Bruno. Famoso tudo fraco. Nossa, os caras da água tá me preocupando. Eu tenho medo que eu use essa asa. Por quê? Por quê, moço? Sei lá, parece que os caras é um banco, né? Isso tudo. Aí, essa asa, nós vamos dar um mito. Ah, não. Nada a ver. Aí, ó. Tô com um coletão brabo. 43. Eu quero é gel, mas tô só com um. Nossa, velho. Eu odeio que isso aqui fica bugando, mano. Tá doido. Não, e nós vamos ficar aqui no abertão mesmo? Como é que é? Pô, arrumando isso aqui. Vai controlar, não. Ó, de novo, não. Aí tá uma coisa errada. A coisa errada. Ih, não é. Let's go com a mão, velho. Subiu o morro do D&D. 17. Matou quanto já? Levou uns 5 já, né? Não, levei. Derrubei pra caralho, né? Um 3 só. Não é. Levei só 2. Ó o gelinho, ó. Vinha só. Achou o gelo? Tô com um agora. Também tô com um. Pô, você acha que o cara ia me atropelar? Eu fui naquela pedra maior. O medo da porra, né? Nossa, pera. Morreu quase a carrinha. É só coisa, mano. Eu fico puto. Não, ele me atropelou, pô. E eu não caí, não. Caí depois que ele me atirou. Eu vi isso. Eu uso as águas pra voar, velho. Deve ter sido. Porque tem outra explicação, né? Bateu. Bateu, não sei. Foi engraçado. Aí eu joguei o realzinho. É a de mim, né? Essa? Não é, não. Ah, não. Vamos ficar aqui só esperando aqui agora, então? Se bem que eu não sou de ficar esperando, velho. Mas vamos esperar um pouco fechar essa save que os caras vão vir ver. Ah, não. A save vai fechar aqui, com certeza. Caiu outra dropla não, né? Tá. A dropla é o carro grande. Aí eu não sei. Ah, velho. Eu concordo que devia mudar a cor do carro, velho. Trola demais. Mano, cadê os caras? Ah, velho. Olha lá. Tem gel lá na tirolesa lá no E. Mas tá renderizado. Eu vi ali, apareceu atrás da árvore ali, mas não era, não. Só o bugou mesmo. Ó, vem. Vamos fazer a movimentação, por certo. Olha lá, olha lá, olha lá. O... 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 O que eu falei não é. Ele tá nas cabaninhas. Tentar pegar de cima aqui. É, ele já tá passando pra direita. Aí ele vai apagar, certo. O que eu tô jogando gel? Vem, vem por aqui, ó, Bruno. Tem um na ponta de um... Tô ligado. Tô ligado lá. Não deixa o do gel passar pra gente. Tá aí. Peguei aqui, ó. Só falta um... Tem um do gel lá e... O tio do gel vai ter que vir. Um. Uma mirinha branca. Tem um... Tem um... Tem um... Boa, Tô. Boa. Derrubei um lá, na casa de... Leado Furaco. Oi. Mateus, dois. Outro chegando ali, ó. Bom, vamos lá. Bora, apesar que eu tô com oito kit. Eu tenho só um gel. Pode vir, pode vir que tá assusta. Olha o capão, moço. Fica com a cabeça parada aí não, cara. Faz isso não, cara. Faz isso contigo não. Desperdiçando a vida, né? Não é, rapaz. Tissouza não tá de brincadeira hoje. Quero dar um capão naquele outro tá ali atrás do gel. Ah, agora eu só tenho... Olha o dino platino. Tadinho. Sou eu, eu tô com cinco gel, você quiser. Eu quero. Dá pelo menos um aí, mais. Deixa eu só terminar de ar. Agora eu vou buscar naquele cara ali agora. Deixa eu administrar aí agora. Ah, sou eu só... Dá uma cegadinha aqui pra ficar legal. Boa, Tadão. Essa aqui não jogou muito. 7, 7. 14. Tá bom. Tá bom.